Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o feriado do carnaval e como vocês pedem pra mim gravar vlog pra vocês, eu tô indo gravar. Tô aqui, indo pra roça, a gente não se arruma muito. Aí nós paramos aqui, tô indo ainda pra roça do meu sogro e minha sogra e nós paramos aqui na fazenda de outro senhor aqui, que meu marido tá indo ver porco pra comprar, acredita? Bora lá ver os porquinhos que eu vou mostrar pra vocês. Bem pequenininho, só que meu marido achou que não vai valer a pena comprar. Olha aí que gracinha, fica pequenininho, bem duro. Olha esse, oi, oi. Olha o tamanhozinho, com ele na cerola, ceriguela. Olha o pé de ceriguela. Direta o pé, já come, já põe na boca. A porquinha? É. Ai, gracinha. É, os porcos tá vindo aqui no meu pé, olha lá. Tava aqui lambendo meu pé, eu tô mesmo com surpresa aí correndo. É bom o rosto, vocês gostam? Eu gosto. Né, sogra? Minha sogra já catam uns coco aqui, deixa eu ver. Bora mostrar, ó. Já catam uns coco. Cô, com baixo do braço, tá a chaca do homem, né? E, 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 ceriguela. Então, na chaca do outro. No rancho fundo? Canta aí, que você tava cantando? No rancho fundo, vem pra lá. Eita, meu Deus. Ei, tchê, tchê. Ai, essa equipagem, tem morro pra tudo quanto é lado. Então, gente, nós já almoçamos, arrumei a casa, minha sogra fez almoço, nós almoçamos. E agora, gente, depois da roça a gente faz o quê? Depois come. A gente tira um soninho, pra depois fazer mais alguma coisa. Aí, depois eu vou mostrar um pouquinho daqui da roça pra vocês e... É bom que é tudo natural, né? Tem, tem o queber, tem pé de coco, de manga, tem várias coisas. Aí, depois eu mostro pra vocês, tá bom? O grão aí, fazendo os queijos, ó. Fazer a bolinha, ensinei eles aí como é que faz. Tem salto sem nada. Tá uma delícia? Quietinha. Quietinha, uma delícia. Vamos lá. Marido, fazendo o queijo, pra ver se ele vai acertar. Bora, meu filho, já arredonde logo, porque eu tô vendo seu pai e não faz isso, não. Você fechou ali, ó. Oi, tá vendo? Não, não ficou caminhando. Aprenda. Oi, Bê, ficou bonitinho o seu. Aí, dentro do armário tem, dona. Agora você roda. Eu tô te ensinando que eu já aprendi. A técnica, só fazer mesmo nada. Nasci fazendo queijo, minha filha. É, Bê, eu vou te filmar agora. Ó, eu tô filmando sua cara. Olha, muito bem. A produção hoje tá boa. Gente, eu tô aqui dentro do curral, com medo dessas vacas me atacarem e esse cachorro aqui morde. E morde feio. E eu tô aqui com medo, no meio da cachorrada. Eu não vou aí, não. Meu sogro tá indo pôr remédio nela, na orelha dela, alguma coisa assim. Bora, passar aqui nos meios. Isso aqui tá com a cara pra mim. Ah, e o cavalo aqui? Você chama boneca. A outra gravata. Essa vermelhinha é mimosa. Aqui são... Quase. Aqui nove vacas, né? Nove. Luxo. Eba! Tô filmando. Isso aí é trabalhador demais. Tira a cesta mais dura igual tá esses, né? É. Deixa os mais verdes aí, né? Não. Ah, ainda sobrou a água, véi. A docinha. Esse aqui, ó, Leca. De vontade. Olha, deu mais de um copo. Depois eu quero a castanha. Você tira pra mim, viu? Tudo criado natural, né? A outra não é besta? Vem pra cá pra disputar lá. Lá tá muito difícil pra disputar. Uh, ele fiou ali dentro. Ó, mamão Alex. Ó, mamão buguel. Ó, tutão. Vem comer mamão buguel. Mamão não falta aqui não, viu? Ó, buguel. Vem comer mamão, buguel. Onde é que vai? Olha o tamanzão dos pés de pimenta. Olha as pimenta enormes. E ali o pé de quiabo. Olha o tamanho desse quiabo, gente. Gigante. E aqui tem umas cebolinhas. Tá plantando ainda. Ainda tem mais coisa pra plantar. Ó, tô tirando aqui do copos. Três copos. Ó, já tirei de dois. Aí tô tirando aqui do último. Aí, Alex falou assim. Pra que você quer estudo de castanha? Mas, gente, a coisa mais nutritiva que tem no mundo é coco. E eu vou desperdiçar castanha. Eu vou levar. Vou ver o que minha sogra quer fazer. Vou fazer doce. O que é que ela quiser, tem que tirar, tem que aproveitar. E qualquer coisa também eu vou fazer leite de coco e farinha de coco, né? Não pode estar de sua castanha, de jeito nenhum lá. A água e o couro e a castanha tem que aproveitar tudo. Eu tô bem. Mas era pra ser. Gente, ó. Cinco e meia da manhã. Bom dia. E aí nós viemos cinco e trinta e cinco pro curral pra tirar leite. E hoje eu vou aprender a tirar leite, gente. Olha lá como é que a serra tá. Eu tô aqui no meio das vacas. Tô corajosa, né? Os vizinhos aí. Será que eu vou conseguir tirar leite direitinho? Olha aí que gracinha os bezerrinhos agora. Eu tô de bota. Tô engraçada de bota e short. Tô engraçada de bota e long. Tô engraçada de bota e long. Passei bota e long. Tinha de bota. um pouquinho tá saindo até eu tirei aquele pouquinho alto então que ele atirou um balde inteiro essa aqui ó facilidade que tem quando tem a prática né exatamente com certeza tudo que valor tem que ter plástico eu saio um esguichinho de nada um pouquinho um pouco né pois é só para falar que nunca tirou e com toda certeza para tirar a leite que é que tem que ter um cafézinho tem? tem seu café? uma caipirinha caipirinha só de noite hoje eu não quero mais não já estou diferente trajado aqui com minhas botas e a calça do meu marido vou colocar um boneco que nós vamos agora pegar o gado lá na serra e eu tô com medo de subir a serra e disse que tem um não sei lá gente será agora para o que lado que eles estão a lá bora hoje eu amei que eu fiz uma makezinha para não ficar tão horrorosa igual eu tava que a hora eu tinha acabado de acordar nem a cara eu tinha lavado vim direto para o curral oi meu cavalinho que nós vamos bom demais eu amo eu vou subir não filmou não filmou nada? olha aqui onde é que nós estamos olha nós subimos aqui tudo tá lá embaixo a casa lá atrás naquela estrada ali ó e nós estamos aqui no final da fazenda já na cerca olha que sua amazoninha que eu andei bem não andei amor? andou só que não né não olha o que que meu marido me faz me deixou aqui sozinha nesse morro aqui ó com um gato queimando o sol e foi ali buscar outro eu tô me sentindo assim ó verdadeira como é que fala? vaqueira uma verdadeira vaqueira só que eu tô aqui com medo que disse que tem um osso aqui e eu tô aqui sozinha esperando eles meu sogro e meu marido que tá ali olha só o altão que eu tô ai tá muito legal gente se você tiver experiência de fazer uma coisa dessa acho que vocês iam gostar porque é bom viu é sensação gostosa de tá na natureza eu amo árvores amo amo árvores e andar de cavalo também eu tô aqui ó em cima do meu cavalinho com essa roupa aqui muito louca que a calça é do meu marido e o boné é do meu sogro de propaganda ainda e agora eu vou esperar com medo da onça me pegar aqui eu mesma desci eu mesma coloquei meu cavalo ali amarrei o cavalo gente na hora que eu descer ele me deu uma pisada olha aqui a bota como é que tá ainda bem que a bota não é minha tá bem folgada meu pé tá bem pra cá porque se tivesse pisado meu pé acho que tinha arregaçado minha unha que ele deu um pisão bem forte ainda bem que nada aconteceu eu morri de medo gente o humor é alto demais a gente tava lá no altão eu fiquei morrendo de medo mas chegamos e minha perna tá toda doendo acho que eu vou ficar uns três dias doendo gente dois pontos mais emocionantes foi dessa caminhada eu o cavalo me jogou no encosto de uma árvore eu bati a perna e tá minha perna tá aqui ó joelho vermelho aqui que ele me imprensou e deu uma dor outra coisa na hora que a gente tava voltando com o gado que eu tava na frente meu marido atrás o gado e o meu soco tocando o gado atrás do gado né obviamente aí o gado começou a chifrar meu marido o gado o boi começou a chifrar o burro que meu marido tava montado atrás aí ele falou assim corra amor corra boca o boi tá querendo chifrar o burro aqui eu fui andando fui andando correndo e nós passamos maior medo que esse boi veio pra cima do meu cavalo também passamos maior medo mas foi a parte muito emocionante muito legal se eu puder fazer de novo eu vou fazer ótimo foi ótimo foi bem massa e agora o que nós estamos fazendo aqui nós estamos com os meninos ali que é o sobrinho de meu marido a gente tá tirando foto por aqui umas fotos vamos ver se vai ficar mais ou menos bonitinha ele vai montar no cavalo agora pra gente tirar foto estamos indo embora né amor isso chorando sofrendo que vai deixar a roça né dona Dora tá fechadinha é pois é parece apenas pode ficar muito tempo nós saí da roça tudo com esmarilada os cabelos doidos mas chega lá e nós arrumamos os cabelos os cabelos escabelados 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 mas aqui a gente tem pra montar chega nós arrumamos com boneca olha gente eu tô com só o carvão olha pra vocês verem minha também eu tiro tudo mas é bom assim ficar bem natural chega lá a gente tá ruim e fica bom fica bem os dias que nós passamos aqui foi muito bom né dona Dora graças a Deus foi bom tava aqui no meu filho só faltou Josi é só faltou Josi aqui e Vito né tia Lúcia é faltou os meus filhos tava dois é neto mais uma neto só todo mundo lá e agora antes de chegar a hora de ir e uma hora vamos comer um beijuzão da sobra olha o tamanho que delícia com coco e queijo olha muito gostoso e agora gente já cheguei em casa já é terça-feira a noite e o resumo da obra é que é muito bom descansar um pouquinho na roça e que gente nunca mais vou precisar malhar oblíquo e nem a parte interna da coxa porque tá doendo demais minha canela tem três roxos aqui que vai demorar sair acho que uns um mês pra demorar sair esses roxos mas foi muito bom e aí me conta o que vocês fizeram no final de semana no feriado de carnaval de vocês me conta deixa aí nos comentários pra mim e quem gostou se vocês tiverem gostado dê like aí pra mim também pra me fazer mais logo pra vocês tá bom um beijo tchau